E aí pessoal da VGBR, seja bem-vindo a Zombie Night Terror, aqui quem fala sou eu, o Kakas, e vamos lá, vamos começar. Primeira fase é Move Night Terror, Deadly Addiction. Objetivo, contaminar 3 humanos para matar 14. Desafio, chacina, mate todos os humanos. Porra! selecione a mutação de 1 a 9, espaço, pausa, julgo, move a câmera, meu Deus. Vamos lá, vamos, vamos, vamos aprendendo a raça. Nossa, esse filme foi uma loucura, me deu a maior vontade de mastigar tudo. Olha lá, meu objetivo é contaminar 3 humanos pra matar 14. Como que eu vou fazer isso, mano? Beleza, o cara ofereceu a parada que ele tomou pras duas meninas. Ah, é uma parada aqui, ó. Então eu dou pra elas duas. Ah, e elas vão se contaminar. Eu tenho que contaminar 3, eu vou contaminar essa aqui também. Beleza, contaminei 3. Caralho, já matou o meu cara, mano. Então eu não sou esse cara, eu sou tipo, sei lá, o que eu sou a força divina do apocalipse zumbi. Olha lá, e eles vão matando a galera, ó. Eu tenho que matar quantos? 14, né? Tem 16 restante. Matei 9 já. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 infectados. Ah, a galera aqui já fechou a porta, já não vou conseguir matar todo mundo, ó. Que jogo doido da porra, mano. Eita, olha lá, galera, matando. Acho que 14 eu vou conseguir. 14, ó, matei. Beleza, ele deu uma opção de finalizar aqui. Olha lá, matei 14, matei 17 em 1 minuto. Só que a chacina falhou. Vamos para a próxima tela, depois eu cumpro os desafios. Vamos entender como é que se trata. Que TV gigante. O que você está fazendo aqui? Liga aí. Nem pensava, você liga. Estamos ao vivo no centro da cidade onde acredita-se que a contaminação tenha começado. Moradores locais acreditam que as alterações bizarras da população aconteceram por causa de um lote defeitoso de remédios caseiros. Estamos investigando, fique conosco. Beleza. Então está passando no noticiário. Ah, os mumbus chegaram. E eu vou infectar ele, que tem uma arma, né? Se eu infectar ela, ele mata ela. E aí já era. É por isso que eu estou me sentindo estranho. Eu mastiguei aquele Romero contaminado. Beleza, olha lá. Ele matou ela. O que é isso? Ah, eu controlo para onde eles vão, olha lá. Eita porra, calma aí. Calma aí, calma aí que o outro, eu queria entender o que que era. Ah, então eu vou controlar os lugares, mano. E eles vão, tipo, sozinhos. Beleza, eu tenho que infectar a galera, né? Vamos lá. Que jogo doido da porra, mano. Vamos lá, ele vai subir aqui a escada. Beleza. Agora eu boto eles para esmagar a porta aqui, né? Beleza. Vamos lá. Ó, espalha a praga matando 22 humanos. E o assassino perfeito mata todo mundo sem perder nenhum zumbi. Então vamos lá, os zumbis estão chegando. Ah, eu tenho alguns vírus aqui. Porra, mataram os meus zumbis? Porra, não. Já perdi zumbi, como é que volta? Não dá pra voltar, eu acho. Tá, eu vou contaminar esse. Eu vou contaminar esse cara que tem esse bastão. Eu vou contaminar... Esse carinha aqui. E por último, eu vou contaminar... Esse cara aqui. Ah, tem um cara com arma ali, mano. Caralho, eu não sabia, né? Beleza, ó. Encurralei esses três aqui de baixo, pelo menos. Calma aí, que eu tô meio confuso ainda com essa porra. O cara com arma é um problema. Eu tenho que infectar ele. Beleza, mas pegaram ele de qualquer forma, né? Ganhei mais um vírus. E eu vou infectar o cara do Black aqui. Beleza, ó. Eu consegui... Matar quantos? Eu não cumpri o meu objetivo, né? Pelo jeito. Vambora, galera. Vamos descer todo mundo. Todo mundo desce. É, eu tinha que matar 22, eu acho. Ah, tem mais gente aqui. O cara da arma tá infectado já. Ó lá, acho que esse cara é da arma também. Ah, mano. Tem muito cara com arma já. Eu queria mudar a direção deles. Eles são muito burros. Ah, é o objetivo principal. Eu vou acabar conseguindo, porque é mais fácil, né? Ó lá, tem que matar mais dois só. Não é possível. Tá, eles vão subir aqui, então. Eu já perdi meus zumbis tudo, mano. Ó, beleza. O objetivo principal é eu conseguir. Vamos focar só nos objetivos principais, né? Depois faço esses desafios. Ó lá, matei 23 humanos. Até porque eu tô, eu tô aprendendo ainda, né? Eu não sei identificar quem tem arma ou não. Ó lá, o carinha da arma. Ó o Einstein. Ó lá, oi, 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 oi Ah, a porta abriu. COLOADO Vamos lá Ah, que merda Eu plantei ele aqui Sem querer Eu preciso plantar ele perto desse doutor aqui Nossa, eu trapei ainda Na escada ainda E aqui eu matei ele Porque ele tava atrapalhando Não é? Não é? Não é? Não é? Perdi, não entendi nada. Vamos lá, eles vão quebrar aqui. Perdi, não entendi nada. Perdi, não entendi nada. Ah, esse aqui é o Lorde Supremo. Com esse, eu consigo controlar os outros zumbis. Agora, como ele faz isso? Ah, desse jeito. Eu ordeno o lado que eles vão. Saquei. Beleza, entendi o que são os... Os Lords Supremos, pelo menos. Vamos lá, tô entendendo ainda. O Einstein tá fugindo lá. Fala da puta. Já tenho três zumbis. Quatro? Cinco? Não, eu tenho um. O que é 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 o que é? Eu tenho que sempre fugir desse bicho aqui. É, isso aqui eu já entendi. Isso aqui eu queimo um dos meus zumbis. Pra eles conseguirem passar, né? Porque o Lorde Supremo... Beleza, tô entendendo. Então aqui eu crio os Lords Supremos e eu gasto esse DNA. Aqui eu queimo esse meu Lorde Supremo. Recupero esse DNA pra eles conseguirem passar, né? Porque o Lorde Supremo fica lá mandando eles... Beleza, crio uma epidemia e mate 25 dos humanos. Foda que tem uns caras da arma aqui. Beleza. Vamos lá, eu vou mandar alguns pra cá. Mandei três pra cá. Agora eu queimo o Lorde Supremo. Beleza. Eu vou mandar eles quebrarem essa porta aqui agora. Beleza, tá dando tudo certo. Caralho, é muito zumbido. Manda quebrar essa porta aqui. Eita, caiu todo mundo. É bicho pra porra agora, mano. Tá indo pra onde, louco? Beleza. Tô quase matando os 25, ó. Tô quase matando. 28 portas depois, o nome da conquista. Porra, muito foda. Referência clara, o 28 dias depois. Pra mim, o melhor filme de zumbi que existe, mano. Até hoje. Fica aí a referência aí, mano E a... Eita porra, vai cair todo mundo agora Fica aí a recomendação Então, 28 dias depois Se você curte o bagulho de zumbi Vou ter que colocar um Lorde Supremo Aqui Pra eles irem pra lá pra cima E não cair aqui nesse buraco Vai pra lá, galera Beleza, eu já queimo esse Lorde Consegui Porra, o da hora que é isso, ó Tem o Walking Dead, 28 dias depois Resident Evil, zumbi é um tema da hora, né Afaste a infecção do centro de controle e prevenção de doenças E mate 18 humanos Fiz isso, ó Botei um Lorde pra mandar eles pra cá Pra eu conseguir infectar alguém de dentro aqui Vai ser... Puta, acho que eu acabei de desperdiçar Ele vai matar, ó Isso, não olha, não olha Ah, ele viu, ó lá Ai, vai dar, vai dar Não, beleza Eu vou deixar ele aqui dentro por enquanto Se tem esses caras vão matar ele Beleza, vamos lá Isso aqui é uma bomba, né Isso aqui é uma bomba, né Eita, que eu matei todos os bagulho Ah, não mata eles não, beleza Porra, não vou conseguir esse, eu acho, hein Esse cara com a arma tá foda, mano Olha isso Caralho, mano O cara é o Leon, né, mano Porra, perdi meus zumbis todos pra ele, mano Tá, mas vamos lá Eu vou conseguir Perdi meus zumbis tudo Vou tentar de novo, vai É foda, é estratégico Eu não consigo nem falar direito Porque eu preciso pensar no que eu vou fazer Então, beleza, eu já mando esse aqui Mandar os zumbis pra lá Já posso queimar ele Beleza, peguei essa infecção Eu vou guardar agora Essa infecção Pra usar Usar ela direitinho Eita, peguei essa infecção Eita, peguei essa infecção Puta, a polícia chegou Não, mas a polícia tá tendo um conflito entre eles Beleza, menos mal Beleza, ó Agora eu vou chegar aqui por trás Vamos lá E vou infectar O policial eu não posso infectar Que merda Beleza, posso sim, né De algum jeito E vou infectar esse policial Beleza, já passei do trecho Que eu não tinha conseguido passar Vamos lá Tá ficando interessante agora Ah, o cara com taco Tá fazendo tudo isso, mano Olha, eu preciso pegar aqui Essa porra Vou perder uns zumbis Explodindo isso daqui Merda, tá foda Tá foda, hein, mano Beleza, agarrei mais um Mais um Puta, faltou Ah, os caras do taco Tão muito foda Faltam Ele vai matar meu último zumbi Nossa, que sorte da porra Matou Eu tenho um zumbi, mano Ah, que merda, mano Corta Por que eu não consigo Ah, tem uns caras que eu não consigo infectar Então calma Eu vou fazer ao mesmo tempo Eu vou infectar esse aqui E explodir a porta Caralho, vai dar, mano Vai dar Mano, os caras do taco São muito foda Olha isso Ai, vou conseguir Caralho, mano Ah, faltou um cara, mano Um cara, mano Vai de novo Porra Vamos lá, gente Eu tenho mais uma infecção Doze zumbis Eu preciso matar oito pessoas Quem eu consigo infectar aqui de cima? O cara da arma É isso Merda Não vai dar Porra, consegui Caralho Matei até mais Matei vinte e duas pessoas nessa Vinte e três, mano Agora eu vou deixar matando todo mundo também Que estiver nessa porra Desse Desse caminho Mata Mata Beleza Caralho Nossa Nem vi que eu consegui, mano Bom, então Acho que vamos Peraí Vamos ficando por aqui Se você gostou de Zombie Night Terror Deixe o seu joinha Se inscreve aí Que eu faço mais É um jogo Que é difícil assim Articular, né Porque ele é um jogo Mais de estratégia Mas fica aí Pra você ver Se você curte o jogo Nesse estilo Ou não Então um abraço E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma